Salve galera, estamos aqui na queda livre paraquedismo, domingão de sol, estou procurando um cara muito louco que veio saudar de paraquedas aqui ó, Tiagão, beleza? Tranquilão? E aí, qual que é a expectativa para o salto aí quanto a gente? Ansioso amigo, ansiedade tá, tem um recado para deixar para alguém aí, recado para deixar para alguém, testamento, valeu galera no limite, é isso aí, e aí Tom, vamos jogar o cara do avião aí, vamos ver se aprendeu o treinamento aí, vamos lá Tiagão, deita aqui para mim falar, o limite também é maravilha, é isso aí, corta do avião, tá aí junto, tá lá, vamos lá maluco, vamos caralhão, uuuh, peraí, ae, 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 a Ae, 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 ae Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show de bola. 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 E aí, meu? Como é que foi? Valeu, Renan. Solve. É nóis. Levanta aí, meu. Volta aí pra mim qual que é a melhor parte do sol. Fala aí. Feito. É tudo. Da hora. Bem-vindo de volta à terra. Obrigado. Bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Queda livre. É nóis. Valeu, galera. Valeu, Tom. É isso aí. Vamos com nós. Uhul. Valeu. Tchau. 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 Tchau.